Bem-aventurados Bem-aventurados são aqueles que choram Porque eles serão consolados Bem-aventurados sois Quando for desperseguidos Por minha causa e por meu amor Bem-aventurados os que esperam justiça Porque eles serão saciados Bem-aventurados sois Quando for desperseguidos Por minha causa e por meu amor Bem-aventurados os misericordiosos Haverão de alcançar misericórdia Bem-aventurados sois Quando for desperseguidos Por minha causa e por meu amor Bem-aventurados são os puros de espírito Porque eles verão o Senhor Bem-aventurados sois Quando for desperseguidos Por minha causa e por meu amor Bem-aventurados os que trazem a paz São chamados os filhos de Deus Bem-aventurados sois Quando for desperseguidos Por minha causa e por meu amor Bem-aventurados os que pregam justiça Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados sois Quando for desperseguidos Por minha causa e por meu amor Bem-aventurados sois